Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Professora Érica aqui para dar continuidade ao nosso porta-retrato de lembrança para o Dia dos Pais. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula online. Bom, vamos dar continuidade, então vamos relembrar o que a gente fez na aula de ontem. Ontem nós pintamos a nossa base, que essa vai ser a base, e o nosso CD velho vai encaixar aqui na base que a professora contou para vocês. O porta-retrato vai ficar mais ou menos assim, ó. Estão vendo? Então, ontem nós pintamos, deixamos secar a nossa base, a professora pintou de azul, você pode ter pintado de outra cor, não tem problema. Ontem também a gente já localizou a foto que nós vamos utilizar, a professora mostrou para vocês que eu já deixei, eu já mais ou menos deixei redondo, igual vai ser a nossa base. Então, a sua foto pode ser do mesmo tamanho, pode ser menor, não tem problema. Hoje, nós vamos encapar o nosso CD com o EVA, tá bom? Então, a professora vai pegar o EVA, olha aqui, ó. O meu é laranjado, vou colocar aqui, ó. Aqui. Depois, ó, a gente vai fechar ele, tá vendo? Ó, vai ficar mais ou menos assim, tá bom? Então, bom, primeiro de tudo, eu vou recortar, tá bom? Essa parte que nós vamos usar. Então, a professora vai dobrar aqui, ó. Você peça ajuda do seu pai, da sua mãe. Deixa só... Eu vou cortar aqui, eu já vou mostrar para vocês, tá? É só para tirar um pedaço menor. Olha lá, pessoal, recortei, tá? Então, esse EVA maior, a gente vai guardar para uma próxima atividade que utilizamos EVA, tá bom? Professora, mas eu não tenho EVA em casa, eu tenho um papel colorido. Pode ser. Ah, professora, mas eu não tenho EVA, eu tenho uma cartolina. Pode ser. A ideia, pessoal, é encapar o CD para o papai não ver, né? Para o pai não ver que tem CD embaixo, tá? Então, olha só, pessoal. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos passar cola de um lado e cola do outro, tá? Então, ó, eu vou passar a cola aqui no CD. Já mostro para vocês, tá? Agora, ó, eu estou usando cola quente, ó, passei cola e vou colar. Presta atenção. Ó. Ó, colei, tá vendo? Agora, eu vou recortar. Deixa eu mostrar para vocês como eu estou recortando. Ó. Se você tiver papel na sua casa, pode ser papel, não tem problema, tá? Olha lá. Prontinho. Ó, um lado já ficou encapado, tá bom? Agora, nós vamos colar o outro lado do nosso CD. Vou passar cola, tá? Então, deixa eu trazer minha cola aqui. Ó, estou passando cola, já vou mostrar para vocês. Vou colar o outro lado. Ó. E vou recortar, tá? Olha lá. Você aí de casa, peça ajuda para o seu pai, para a sua mãe. Para fazer o recorte, como a gente faz na escola, tá? Lembrando que são materiais que você tenha na sua casa, tá? Não tem problema. Ah, mas eu não tenho cola quente. Então, utilize cola branca. Pode substituir o papel também, por um papel brilhoso. Ó, esse aqui eu vou deixar no canto. Olha lá, pessoal. Então, o nosso CD, ele ficou encapado, estão vendo? Olha que legal. Beleza. E agora, professora? Agora eu vou passar cola na nossa foto. Deixa só a professora desligar aqui a cola quente, tá bem? Opa, desculpa. Vou passar cola quente na nossa foto, tá? Escolhe uma foto sua com o seu pai. E vou colar no nosso CD, tá bom? Deixa a professora arrumar aqui, ó. Olha lá. Ó, estão vendo a nossa foto? Ó. Atrás, você pode escrever uma mensagem pro seu pai com canetinha, se você quiser, tá? Agora, a gente vai trazer a nossa base. Olha lá a nossa base. Estão vendo? E agora, nós vamos encaixar o nosso porta-retrato. Acho que a professora vai ter que fazer um... Eu quis fazer de frente pra câmera. Mas, se ficar muito pequeno, porque agora a gente encapou o nosso CD, é só aumentar o corte da base, tá, pessoal? Não tem problema. Opa, deu certo. Só um minutinho. Olha lá. Olha que legal. O nosso porta-retrato de EVA, tá? A base, ficou a base de papel, tá bom? Então, a professora encapou de laranja, mas se você quiser encapar de outra cor, não tem problema. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. E a foto do seu pai, tá bom? Um beijo pra vocês. Amanhã tem mais uma aula super legal. Tchau!